Patrulha Canina, pro farol! O Raider tá filmando! Oi, você quer ir a uma super festa? Então vamos já! Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos E basta ter problemas Não tem pra ninguém Vão salvar o dia Raider sabe quem Marcha o Rubble, Chase, Rockets, Suma, Sky Eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina Sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais Então vamos lá! Patrulha Canina, oh 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 Patrulha Canina, oh 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 Patrulha Canina Um ovinho você quer? Eu decorei só pra você! Rosa, amarelo e azul Esqueixa, 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 esqueixa Pulo como um coelhinho Mexo meu narizinho Então balance E pula, pula, pula Opa! 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 Tchau.